Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo, o que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo, o que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo, o que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor A gente já nem mais fazia amor Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha medo, o que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Se tudo tinha medo, o que ia acontecer A gente já não faz parte desse meu viver O nosso amor é feito uma fogueira É como uma chama acesa no meu coração No dia que eu não te vejo a vida perde a graça Eita, é tempo que não passa, haja solidão E o nosso amor que segue feito um rio Enfrentando desafio contra a correnteza Quanto mais o tempo passa é que pega fogo Eu querendo ser o rei e você a princesa Eu tô apaixonado por você Eu tô querendo você só pra mim Sem ti A minha vida não tem graça Quanto mais o tempo passa te quero perto de mim Eu tô apaixonado por você Eu tô querendo você só pra mim Sem ti A minha vida não tem graça Quanto mais o tempo passa te quero perto de mim Meu querido Ivan Ferraz Você que é o embaixador do nosso forró Que alegria que é estar com você, meu irmão O prazer é todo meu palinho do acordeon Cantar esse chote pé de serra Pra os apaixonados Vamos lá O nosso amor é feito uma fogueira É como uma chama acesa no meu coração No dia que eu não te vejo a vida perde a graça Feita tempo que não passa, haja solidão E o nosso amor que segue feito um rio Enfrentando desafio contra a correnteza Quanto mais o tempo passa é que pega fogo Eu querendo ser o rei e você a princesa Eu tô Apaixonado por você Eu tô Querendo você só pra mim Sem ti A minha vida não tem graça Quanto mais o tempo passa te quero perto de mim Eu tô Apaixonado por você Eu tô Querendo você só pra mim Sem ti A minha vida não tem graça Quanto mais o tempo passa te quero perto de mim Ei, chipotei De anuzinho que essa nota tá certinha Corró, quadrado, peito, caixa de dominó Ui Cadê o caco de cacá, torra café Cadê o caco lá da casa de cacá Cadê o caco de cacá, vive caçando Cadê o caco, caitando, carrego o caco pra cá Cadê o caco de cacá, torra café Cadê o caco lá da casa de cacá Cadê o caco de cacá, vive caçando Cadê o caco, caitando, carrego o caco pra cá Caca contou no que é o caco, quem comia com certeza, carecia com serra, com barro cru Caiu, quebrou, cadê o caco, coitado, cruzquedo, foi costurado com couro de cururu Quem compra caco carece, tem consciência, conhecer bem a ciência, que caco de catimbol Cheio de cachaça, cambaleia, cás quebrado, cruzquedo, foi costurado nos corfinhos do cafundó Cheio de cachaça, cambaleia, cás quebrado, cruzquedo, foi costurado nos corfinhos do cafundó Com tanto caco, tem caca, tem caqueira, cafetina, cafeteira, custo com cabidela Cacá vem cá, cuida de casar comigo, tô carente no castigo, carece de uma postela Cacá vem cá, cuida de casar comigo, tô carente no castigo, carece de uma postela Ave mãe, é de dar nós na língua, esse corpo de cacá Chico até sabe Cadê o caco de cacá, torra café? Cadê o caco lá da casa de cacá? Cadê o caco de cacá, vivi caçando? Cadê o caco, Caetano, carrego o caco pra cá Cadê o caco de cacá, torra café? Cadê o caco lá da casa de cacá? Cadê o caco de cacá, vivi caçando? Cadê o caco, Caetano, carrego o caco pra cá Caca contou no que é o caco, em quem comia, com certeza, carecia, conserto, com barro cru Caiu, quebrou, cadê o caco, coitado, cruzado, foi costurado com couro de cururu Quem compra caco, carece de ter consciência, conhece bem a ciência, que caco de cafundó Cheio de cachaça, cambaleia, cacha quebrada, cruzado, foi costurado nos cofins do cafundó Cheio de cachaça, cambaleia, cacha quebrada, cruzado, foi costurado nos cofins do cafundó Com tanto caco, tem caco, tem caqueira, cafetinha, cafeteira, busco o cabo dela Caca vem cá, pude a ti, casa comigo, tô carente no castigo, careço de uma costela Caca vem cá, pude a ti, casa comigo, tô carente no castigo, careço de uma costela Ô, chão, caca da bota é essa Ô, Júnior, a ave mariveta, mas não Piscado na língua Teus olhos, meus, meus olhos, o teu rosto junto ao meu Tuas mãos nas minhas mãos, o meu corpo estremeceu Os teus olhos, os meus olhos, o teu rosto junto ao meu Tuas mãos nas minhas mãos, o meu corpo estremeceu Não, eu não posso assim ficar Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Não, eu não posso ficar assim Eu quero te abraçar, quero você pra mim Oi, segura Os teus lábios nos meus lábios, o teu corpo junto ao meu Eu preciso te beijar Eu preciso te beijar, eu não posso assim ficar Eu quero te abraçar, eu quero te abraçar Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Não, eu não posso assim ficar Eu quero te abraçar, eu quero te abraçar Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu vou me apaixonar Às vezes eu tenho vontade de pegar o que é meu e jogar tudo fora Tentar reconstruir a vida longe de você Nós dois foi bom até não ter razão viver Feito fogo em um puro molhado Insistindo no amor fracasado E eu tenho direito Você também tem direito De amar de novo e ser feliz Se a gente não cuidou direito dessa convivência O amor acabou A gente já gastou o limite de tentar de novo Vivendo feito gasolina apagando o fogo Você só faz aquilo que já sabe que eu não vou gostar Para não vamos acreditar a outras pedras no caminho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho Se os nossos frutos já tem asas pra voar Aí o coração de Jorge Silva fica daquele jeito Às vezes eu tenho vontade de pegar o que é meu e jogar tudo fora Tentar reconstruir a vida longe de você Nós dois foi bom até não ter razão viver Feito fogo em um puro molhado Insistindo no amor fracasado E eu tenho direito Você também tem direito De amar de novo e amar de novo e ser feliz Se a gente não cuidou direito dessa convivência O amor acabou Para A gente já gastou o limite de tentar de novo Vivendo feito gasolina apagando o fogo Você só faz aquilo que já sabe que eu não vou gostar Lalaia Para Não vamos acreditar a outras pedras no caminho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho Se os nossos frutos já tem asas pra voar Para A gente já gastou o limite de tentar de novo Vivendo feito gasolina apagando o fogo Você só faz aquilo que já sabe que eu não vou gostar Lalaia Para Não vamos acreditar a outras pedras no caminho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho Se os nossos frutos já tem asas pra voar E nem viver quebrando galho pra manter o ninho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho E nem viver quebrando galho pra manter o ninho Obrigado.